Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Obrigada, gente, e todo mundo que tá chegando, se inscrevendo, deixando seu like e gratidão. Gente, eu quero conversar com vocês. Faz tempo que eu não falo da família Camargo aqui. Tô falando, aliás, eu retornei pra cá há poucos dias, né? Agora, eu vi, como vocês estão vendo aí, a notícia é que a Zilu Camargo será candidata, saiu candidata à vereadora de São Paulo. Gente, a Zilu tem perfil de ser vereadora? Ela tem esse perfil com ela? O que faz um vereador? O vereador vai lá atrás dos interesses das pessoas que o elegeram e vai correr atrás desses interesses. Então, a pessoa tem que ir lá em comunidades, tem que visitar. Não é só se eleger, porque se eleger é fácil. Mas a pessoa tem que ir lá visitar, né? A comunidade, durante o mandato da pessoa, mandado, acho que é mandado, né, gente? Não sei. Mas, enfim, durante o tempo que ela está elegendo ali o cargo de vereadora. Ela tem que ir até essas pessoas, ela precisa fazer visitas constantes nos locais onde há problemas a serem resolvidos. Então, se está faltando escolas, se está faltando unidades básicas de saúde, enfim, tudo isso. A Zilu, gente, pra mim, tá? Essa é a minha opinião. Ela é uma mulher que não tem esse perfil. Ela é uma mulher, tipo de, sabe? Ela tem o perfil do glamour, sabe? A mulher que tem um canal aqui no YouTube que é bem bacana, onde ela faz entrevistas e tal. Fala de assuntos interessantes. Pra mim, esse é o perfil da Zilu. De estar ali no salão, de estar ali fazendo cabelo, de estar ali mostrando os looks dela, porque ela tem 60 e alguns anos, né? Então, ela se veste muito bem. Eu acho que esse é o papel da Zilu Camargo. Como vereadora, I don't know, eu não sei o que ela pode agregar para São Paulo. Não consigo, gente. Mas, que bom pra ela, né? Que bom pra ela, porque ela corre um sério risco de ganhar. Sim, porque ela tem um público aí enorme, pessoas que acompanham ela diariamente nas redes sociais e ela pode, sim, conseguir se eleger. Porque não sei direito de números, porque, gente, eu pra política sou uma zero à esquerda. Confesso, eu não suporto discutir política. Pra mim, a pessoa tem que ter o dom de estar ali vendo... Gente, é pior do que... Primeiro, você só passa raiva. Só passa raiva, porque desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, que eu ouço a minha mãe falar, que eu ouvi a minha mãe falar, não sei o que, porque o político não sei o que lá, porque entrou esse presidente e também não fez nada. Então, isso, gente, ó, séculos, vem de séculos atrás. Pra mim, no caso ali, da Zilu, se eleger vereadora de São Paulo, não vai agregar muita coisa para o nosso país. Primeiro, porque os últimos anos dela, ela morou, ela mora nos Estados Unidos, ela não voltou pra São Paulo, ela continua nos Estados Unidos. Então, o que que ela sabe das pessoas das... Não de São Paulo. De São Paulo, ela pode até saber, né? Os locais que ela frequenta quando ela está no Brasil. Mas o que que ela sabe do povo de São Paulo, das comunidades, o que tem, o que não tem, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito? Não vejo... Pra mim, não tem base. Enfim, caso eleita ela for, porque eu não tô desejando aqui que ela não se eleja, Se eleita for, que ela cumpra com o que ela vai colocar aí na campanha dela, o que seria aí o carro-chefe da campanha dela. Aí as pessoas vão poder acompanhar, né? Um outro assunto aqui que eu vou falar com vocês. A Graciele Lacerda, grávida do Zezete Camargo. A gente sabia que eles estavam tentando há muito tempo, né? Há muitos anos já que eles tentam fazer aí fertilização, né? E ela não conseguia engravidar. Agora ela está grávida e ela tem medo, sim, de acontecer algo na gravidez, porque ela já tem mais de 40 anos. Mas acredito eu que a família, né? Pelo que eu vi ali, a família acolheu ela muito bem. A Vanessa, né? Foi uma. Agora, o Igor parece que não, né? O Igor não... Aliás, o Igor não conversa com ela por conta de toda a lambança lá com a Amable, né? De tempos atrás aí que a Amable deixou de frequentar as redes sociais. A Amable deixou a rede social dela lá parada até que ela tivesse uma resposta de quem era a pessoa que estalqueava ela o tempo todo. E ela descobriu que era a Graciele Lacerda, né? Que agora sofreu uma derrota para o Igor e para a Amable na justiça. Então, a Graciele perdeu, né? Para eles. Mas quanto à gravidez, eu desejo para eles felicidades. Eu desejo que essa criança venha com muita saúde, com muita... Que seja ali um renovo para a família toda, né? Até para os irmãos, quem sabe. Nós não sabemos a missão que cada um tem aqui nesse mundo. Então, a gente não sabe com qual missão essa criança virá para esse mundo. Eu espero, sim, de coração, que venha com muita saúde, seja muito saudável. E que, quem sabe, não una a família toda, de um modo ou de outro. Nós sabemos que a Zilu já tem a vida dela há muitos anos nos Estados Unidos. Ela mora com... já tem o marido dela lá. Assim como o Zezé tem a esposa e a Graciele como esposa dele já há muito tempo. Mas, então, é isso, gente. Dois assuntos aqui sobre a família Camargo. O que me deixou, de verdade, me deixou. Fiquei chocada. A hora que eu vi lá na rede social do Felipe Campos e também do Léo Dias, eu falei qual é a... qual o propósito? Qual o propósito dessa candidatura? Que eu acredito, sim, que ela vai conseguir se eleger. Vai mudar para o Brasil? Vai fazer... vai acompanhar de lá? Não tem, né? Não tem como, né, gente? Vai ter que voltar para o Brasil, se eleita for. E vai ter que acompanhar aqui de perto. Bem de pertinho, tudo o que acontece aqui, né? Mas é isso, gente. Se você não for inscrito no canal, inscrita no canal, se inscreva. Inscreva, aperta aí o sininho, né? Para que cada vez que eu grave um vídeo, o YouTube te recomende os meus vídeos. Comenta aqui o que vocês acham dessa candidatura da Zilu. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, deixa eu ver o vídeo aqui. E aí E aí E aí Obrigado.